Oiê! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o terceiro vídeo do Bia Todo Dia E eu trouxe pra vocês um vídeo muito legal Que eu sempre procurava no YouTube e eu nunca achava Então eu vinha aqui trazer pra vocês Porque eu descobri, então eu achei que seria legal compartilhar com vocês aí Que são... que gostam de gravar musicals Que vai ser como você pode gravar musicals Sem as mãos, né? Porque eu já vi em iPhone como é que eles fazem Mas eu nunca vi eles ensinando em Android Então quem tem iPhone também pode usar essa técnica, né? Mas enfim O único probleminha é que vai deixar uma marca d'água ali no vídeo Mas quase é imperceptível, né? Eu acho que tem como você tirar Se você procurar no YouTube como tirar, dá Mas é como eu quase nem uso, eu resolvi não tirar E o aplicativo que a gente vai usar é o Funimatch Então é isso aí, gente Ele é gratuito, né? Aí na Play Store Mas então vamos logo pro vídeo, sem mais enrolação Bom, gente, primeiramente vocês vão entrar no Musical.ly Aí você vai escolher o áudio, a música que você quer Pode ser de outra pessoa Essa daqui Eu quero voar essa, nem vi a música Mas é essa daqui que eu quero Aí você vai postar vídeo, filmar agora Aí você vai gravar qualquer coisa Aí salva no privado Aí você vai lá no seu privado Aqui Salva na galeria Salvei Aí agora você vai entrar lá no Funimatch Esse daqui Não tá querendo focar, gente Mas tudo bem, né? Vocês sabem que é o Funimatch Vai aparecer e olhar pra vocês Aí quando vocês entrarem nele Vocês vão vir Nesse mais aqui Aí vocês vão vir aqui Gravar From Video Vocês também podem pegar a música da galeria de vocês Mas o vídeo é melhor Aí vocês vão pegar aquele vídeo que vocês Fizeram lá do Musical.ly, né? Aí é que ele vai mostrar a letra pra você, né? Tipo, vai pra ver se é esse vídeo mesmo, tudo Bom, aí quando eu entrar Vocês vão ver que a aparência dele é muito parecida aqui do Musical Eu vou virar Deixa eu virar aqui a câmera Vocês podem ver que a aparência dele Aqui é muito parecida aqui do Musical Ele é normal, rápido Ó, tá vendo? Tudo igual, ó Tudo muito igual, ó Aí pra você gravar sem as mãos Você primeiro vai ter que ter um apoio, né? Pra você colocar Tá, ali vai, por exemplo, vai ser meu apoio Mas antes disso Você vai ter que vir nesse reloginho aqui Que vai ter, ó Aqui E aí você vai selecionar a parte da música Que você quer que ele pare sozinho Tipo, aqui, ó Aí ele vai colocar aqui Por exemplo, ele vai gravar, ó Tá vendo? Eu não tô segurando nada Vai parar sozinho Aí pronto Você já gravou essa parte Vai lá, pega a outra parte que você quer, ó Aí você coloca lá Onde você quer, ó Aí você vai lá e faz Tipo, o que você quer, ó Não sei o que lá Aí ele vai parando sozinho Aí pronto Acho que você já finalizou Aí você vem aqui nessa setinha Que vai ter aqui Não tá dando muito pra ver Mas tem uma setinha Aí ele vai preparar seu vídeo Tá vendo? Tá aqui, pronto Seu vídeo Aí você vem aqui Aí você pode clicar tanto aqui Tanto aqui Como você quiser Aí ele vai preparar uns efeitos Caso você quiser pôr Eu, no caso, não ponho, né Mas se você quiser colocar uns efeitos Você coloca Deixa eu tirar o som, ó É tipo aqui Touch Magic Você escolhe, tipo, por exemplo Esse daqui Aí você faz tipo assim, ó Tá vendo? No vídeo Aí o vídeo fica com um negócio de mágica Tá vendo? Então, se você quiser fazer Você faz Deixa eu ver As outras coisas que tem Tem effect mix Tem tipo, por exemplo, esse, ó Fica a tela meio assim Tá vendo? Tem esse, ó Não tem nada de ser Ó Tá vendo? Aí se você quiser pôr efeito Você põe Se você não quiser pôr Você não põe Aí depois você clica naquela setinha Que vai tá ali Aí se você quiser publicar Você publica No caso, eu venho salvar no privado Eu salvo na minha galeria A gata tá passando aqui Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Que tenha ajudado vocês Testem aí na casa de vocês Vão lá pro Musicly fazer E me marquem lá no Musicly Caso vocês fizeram Sem as mãos assim Que eu vou adorar ver Meu Musicly é Arroba Bianca Nathalie Então é isso, gente Tchau E aí E aí